O que eu subi o cara? Ninho WTF is that bitch? O que caralho? O que caralho? Espera calma calma já te encontrei. 14 subscrições. Estás em direto agora mesmo? Tu ouzo é por cento? Então pronto. Tens o mesmo. Tens o mesmo. Já cá. Não estás a pensar que não tens uma pessoa a ver, necesariamente. Eu consigo, pá. Mas só para te dizer que estás a jogar uns gráficos não é o forte. Ah, ok. Já percebi. Já percebi. Vai lá, tudo bem. Ah, tens de comprar um pub para fazer meus lives. Tens de comprar um pub para fazer meus lives. E agora, está aqui. Ah, está com 120, com 180. Você é meio caca. Já, estou vendo. Tem delay, tem de ter calma. Está atrás, está atrás. Está atrás. Está atrás. Já está atrás. Estou embora. e ele que ama? E ele que ama? Estás animado de irramo? Estavam escondidos aqui, acho que tenho que cuidar de tudo. Eu sei que você está ainda lá. Eu tenho um sério problema de vista. É que eu vi uma coisa desse tamanho. É que eu vi uma coisa desse tamanho. Estou a ver? Estou a ver? Espada para os teus peixes um bocadinho, vamos ver o que acontece. Eu sei. Já reparei, tá? Sim. Vai, vai. Você está vivo. Não pode ficar vivo, se não é que é um cara lá. Não pode ficar vivo. Estás de um monte junto a rutar contigo. Está bom. Parece que ela está morta a porta. Chama-se colado. Chama-se colado isso. Uma doença é que é difícil de curar. É difícil. A única cura é que você está a estragar. Aparecido. Eu vi, eu vi, eu vi. Estava no lobby. Eu vi. O poder de ser do bugar. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Muito obrigado, Austin. Por favor, desculpe-se da Waste. Desculpe-se do bugar. Pá, de pião. Depends de ter mais variedade, tipo... Pá, tens de ter variedade, tipo... Não podes matar-se para bater-se de uma merda lá. O que é? É um SSD minúsculo com um bocado jeito. Minúsculo, lá está. Então, eu tenho, olha, tenho dois teras e meio nas torres externas. E tenho um teras no meu PC. O teras do PC está. Tenho um disco fora que está, porque é do meu trabalho. E o outro estou a encher pouco a pouco, por causa daqueles trabalhos. Faço trabalhos, vou guardando nas sinas. Trabalhos, atenção, não é trabalho de escola. Trabalho profissional mesmo. Estou fotógrafo e videógrafo. Estou fotógrafo e videógrafo. Estou no curso a cabal, mas já tenho feito os trabalhos e ainda há pouco fiz um casamento. Mas vou ter de ir para uma fábrica. Há muita competição já. E só se oferecer uma qualidade melhor que deleja um preço mais ou menos é que me posso meter sozinho. E estar a trabalhar para alguém neste tipo de ramo já é fixe. Só que o problema é que não ganhas muito. Não é que eu tenho que ir para alguém. Não é que eu tenho que ir para alguém. É que eu tenho que ir para alguém. Estou na hora de ir para alguém. Que tipo de ramo já é que eu tenho que ir para alguém. Não sei se você manda pessoas a merda em francês e ele já é ruim Ele lhe queima, como diz o outro Eu francês não posso ir à frente, pode mais Eu não gosto de francês em geral Toma a camada nos juntos, mete o meu E depois tem a puta da manique que são os reis, estás a ver? São os reis de tudo, rei na barriga, caralho Ah, ainda não sabes o que aconteceu há pouco tempo aqui, não? Pô, estava a jogar sossegadinho, estás a ver? Estou para expar o mar para baixo de um avião Pá, está tudo muito bem, o avião chega à terra, graças a Deus, aleluia, obrigado senhor Pá, do nada burra que os 24 players saem no mesmo sítio do avião